Seu bebê já tá chegando? Que legal! Olha só, vou te dar uma dica. Quando minha irmãzinha tava pra chegar, minha mãe comprou tudo lá na loja Moda Baby. Lá tem roupinhas para todos os estilos e acessórios para um enxoval. Tudo feito na confecção da loja e na primeira qualidade. Ah, hoje é dia de promoção. Tá esperando o quê? Corre lá, mulher!